O vento que te trouxe é o que soprou lá da Galunga Ela afirmou seu conto nas sete catacumbas O vento que te trouxe é o que soprou lá da Galunga Ela afirmou seu conto nas sete catacumbas Manhão, chule, feijainha, bômulo a coroa O pai algum cortou demanda por onde ela passou Galo canta a meia noite pra dizer quem ela é Ela é Maria de Jovem, Sara Baez com mulher Vestindo preto e dourado, morena da cor de jambu Quando chega no terreiro se diz Maria Mulambo Oh Mulambo, oh Mulambo Vim de sua proteção e me guiar por onde eu ando Oh Mulambo, oh Mulambo Vem no som do meu tambor que a bandera Ali chamando o vento que te trouxe é o que soprou lá da Galunga Ela afirmou seu conto nas sete catacumbas O vento que te trouxe é o que soprou lá da Galunga Ela afirmou seu conto nas sete catacumbas Manhão, chule, feijainha, bômulo a coroa O pai algum cortou demanda por onde ela passou Galo canta a meia noite pra dizer quem ela é Ela é Maria de Jovem, Sara Baez com mulher Vestindo preto e dourado, morena da cor de jambu Quando chega no terreiro ela se diz Maria Mulambo Oh Mulambo, oh Mulambo Me dê sua proteção e me guiar por onde eu ando Oh Mulambo, oh Mulambo Vem no som do meu tambor que a banda Tá lhe chamando Mulambo, oh Mulambo Me dê sua proteção e me guiar por onde eu ando